Nós fizemos os totens, é o nome da cidade, das duas entradas do nosso município e eles nunca tinham tido uma manutenção, né? Então nós contratamos a empresa, a empresa está fazendo essa manutenção e aí nós vamos fazer a parte elétrica também dele. Então vai ficar aí a nossa entrada da cidade aí com o nome de Alto Garças Bonito e se Deus quiser, essa semana ainda. Bom, a gente acompanhou também nas redes sociais sequências sobre aquele projeto do poço ali do bairro aqui do nosso município. Como que estamos isso daí? Então lá é o reservatório de 100 metros cúbicos, foi licitado, a empresa fez a base do reservatório e agora vem com a caixa d'água pronta para já ser instalado. E nós temos que fazer o cercamento ali dessa região, o município já está também realizando para já ficar tudo certinho. E depois vai ter outra continuidade que vai ser a parte de ligamento do poço à caixa, toda a parte de tratamento, a casinha, enfim, também vai ser realizado. Bom, sobre essa questão do poço, já foi assunto aí em outros temas, apenas aquele poço ali do município de Alto Garças que está apto para consumo da população? Não, nós temos o da Vila Morena também. Lá também será feito esse serviço de fechamento e também de ligação do poço à caixa. Também será realizado lá também. Bom, Angelita, a gente tem acompanhado que as obras aqui na cidade de Alto Garças estão acontecendo. A gente pode falar também, eu acho que é sempre importante a gente falar da situação do parque ecológico, o Parque 2, que também está todo vapor, até porque é uma obra que fica meio escondida da população, mas é sempre bom reforçar que a obra segue andando ali no parque também. Sim, sim, nós estamos com o retorno ali, é uma obra federal, então ela tem um trâmite um pouquinho mais lento, mas a empresa está trabalhando, eles estão na parte dos vestiários e depois ir para as quadras. E nós também já estamos em contato com uma equipe de paisagismo, como já foi dito, nós precisamos fazer um paisagismo ali para que as pessoas se sintam bem, que vão, que levem as crianças para utilizar realmente não só a pista de caminhada, como as quadras, os parquinhos, o playground, enfim. Então, a gente está, estamos trabalhando, tem obras ainda para iniciar, estamos, só que infelizmente essa parte burocrática é muito difícil, né? Então, assim, eu mesmo me cobro muito, o prefeito também quer que aconteça e somos cobrados pela população e temos que ser, mas estamos aqui trabalhando para que as coisas aconteçam, mas graças a Deus a gente tem essas obras em andamento e tem a reforma do ginásio, a empresa está retomando, já retomou da pós dos jogos para concluir lá também e assim verá as próximas. Bom, Angelita, justamente isso que eu iria te perguntar sobre essa questão da população ter um pouco também de compreensão, cobrar, todo mundo tem e pode cobrar, né? Eu acho que é um dever da população, mas saber compreender também esse outro lado, né? Tem todo um trâmite a ser seguido, não é como eu chegar aqui e movimentar ali uma obra dentro da minha residência, é um pouco mais complexo. Sim, muito complexo, né? Nossa, gente, assim, eu me cobro muito, estou aqui assumindo a secretaria para que as coisas acontecessem, mas a população está no direito dela, né? Paga o imposto dela, então quer que as coisas aconteçam, que o asfalto chegue, né? Que a pracinha fique pronta, né? Enfim, tem as outras pracinhas também que nós já estamos em andamento. Então, assim, a gente só perde essa compreensão, né? Não estamos aqui, a equipe está toda trabalhando, a secretaria de obras, nós estamos aí, o departamento do DAE, uma parte também da represa, mas estamos finalizando as contratações da empresa que vai mexer tanto na barragem como na ETA, tem o reservatório de 800 também que já está para ser licitado, a equipe da zona rural está trabalhando também na zona rural, nós estamos aqui na G1, agora estamos na MT-107, então estamos aí toda a equipe trabalhando para que a maior servia toda a população de outro gás.